O que você faz quando a vida te derruba, quando a vida te dá um chute? Você fica ali caído no chão, chorando, se sentindo como uma vítima e fica esperando alguém vir te salvar? Seja lá do seu tristeza, do seu fracasso, da sua frustração. Ou quando a vida te dá um chute, você cai, você cuida das suas feridas, você se levanta e você treina para poder ficar mais forte e dar um chute de volta na vida. Então, esse é o conceito de antifrágil, que foi escrito no livro do autor Nassim Nicholas Taleb. Livro sensacional, que para mim é quase filosófico, que mostra uma maneira de lidar com a vida e o caos ao nosso redor. Então, é verdade que a vida é incontrolável. Acontecem coisas que nós não estamos preparados e nem sempre nós temos condições ou ferramentas para poder suportar alguns obstáculos e desafios que nos são impostos. E é exatamente por isso que ser resiliente não é suficiente. Resiliência vem da física, que é a característica que o objeto tem de, depois de levar uma porrada, um trauma, um estresse, ele volta à sua forma original. Ou seja, ele recupera a sua forma original. Acontece que se você for apenas resiliente, você nunca vai mudar. Você vai ser sempre o mesmo, vai ficar apenas bom e aguentar porrada. Você vai sim ser uma pessoa resiliente, que aprendeu a apanhar e levantar de novo. Mas, infelizmente, isso não é suficiente para o seu crescimento pessoal, para que você possa prosperar. Vamos ser sinceros, todo mundo passa por milhares de problemas durante a sua vida. E isso não garante que você vai crescer ou se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, tem muita gente que fica pior. E se não existe uma mudança interna, depois da queda, isso significa que você não absorveu o aprendizado que o universo te presenteou. Você apenas se levantou como era antes. E provavelmente você vai cometer o mesmo erro novamente. É igual entrar em uma briga e discutir com alguém, falar que vai mudar, e no outro dia começar tudo de novo da mesma forma. Não adianta nada. E aqui entra o conceito de antifrágil. Frágil, como você deve saber, é algo que quando leva uma porrada, arrasta em mil pedacinhos, quebra tudo. Agora, antifrágil é aquilo que quando leva uma porrada, se danifica, claro. Mas consegue voltar ao estado original e ficar ainda melhor do que era originalmente. É quase como aquele personagem do desenho, o Goku, que quanto mais ele apanha, mais forte ele fica para a próxima batalha. Ou mesmo como uma Hidra, que quando você corta uma cabeça, duas outras nascem naquele mesmo lugar. Basicamente, antifrágil é isso. É ser capaz de crescer e ficar mais forte, mesmo depois de levar uma surra. Crescer mesmo depois da tempestade, destruir tudo. Crescer mesmo depois da queda, de chegar no fundo do poço. E para isso, você precisa aprender como absorver o aprendizado que a vida te deu, que o erro, que o fracasso te ensinou. Não adianta apenas levantar depois da queda. Você precisa parar e processar aquilo que aconteceu, absorver o aprendizado. As perguntas que você pode se fazer é, por que isso aconteceu? Onde é que eu errei? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso melhorar para evitar isso no futuro? Você já sabe que problemas são a única coisa constante na vida. Sempre vai ter problema em tudo que você faz. E eles vão te causar transtorno, seja financeiro, seja emocional. Vão te causar ansiedade. Vão te deixar com a cabeça quente. Mas a grande pergunta que você deve se fazer é, o que eu posso tirar disso aqui e agora, para quando essa tempestade acabar, eu possa voltar melhor do que eu estava antes? Isso é ser antifrágil. É ter essa mentalidade de que o caos acontece, sempre vai acontecer, mas ao invés de simplesmente aguentar a tempestade, você deve processá-la internamente, absorver o aprendizado de verdade. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve deixar a vida te levar e apenas dizer aí, né? Ah, vivendo e aprendendo, como muita gente faz. Claro que não. Se você apenas deixar a vida te levar, você vai aprender algumas coisas, claro. Mas vai deixar muitas outras coisas passarem totalmente despercebido. E é isso que eu estou tentando reforçar aqui. Para que você possa se tornar antifrágil, que você precisa realmente parar o que você está fazendo e processar conscientemente o que aconteceu. Para poder encontrar respostas que te ajudem a transcender a sua compreensão inicial. Encontrar um novo modelo de fazer as coisas. Então, pergunte para si mesmo. O que eu aprendi com isso? E faça uma pausa reflexiva. Nem que seja anotando um papel, conversando com alguém, procurando respostas em outros mentores. Isso sim é processar informação. Você tem que ir mais fundo. E eu acredito que essa é uma habilidade essencial para a nossa vida. A habilidade de inteligência intrapessoal. Poder olhar para dentro e identificar aquilo que funciona e aquilo que não funciona mais. Quais foram aquelas crenças que te levaram por esse caminho? Quais pensamentos te causaram o sofrimento? Somente quando você aprende a aceitar o sofrimento como sendo sua responsabilidade, você começa a se preocupar mais com as suas escolhas. Porque mesmo que você não acredite que o problema foi causado por você, ou mesmo quando o problema é simplesmente algo natural da vida e que não foi culpa sua, você precisa aprender que tudo o que acontece afeta o seu emocional. E isso é sua responsabilidade. Porque suas emoções são sua responsabilidade. Claro que acontecem coisas ruins. E isso pode te destruir, te tornando uma pessoa apática, sem vontade de viver, sem o mínimo de ambição pessoal. Ou isso pode te fortalecer, te ensinando a encontrar forças que nem mesmo você sabia que tinha ali dentro de si. Ou que, na verdade, talvez você nunca tenha procurado realmente. E eu acredito que é nesse momento que a mágica acontece. Porque quando você não aceita a derrota como algo normal, não aceita a ideia de que a vida é assim, um ponto, você tem a chance de mudar. Você tem a chance de poder fazer novas escolhas. Então você deixa de ser aquela pessoa insegura. É a pessoa insegura que diz, Ah, eu sou apenas humilde. Eu não tenho vontade de nada, não. Eu estou feliz com a minha vida. Eu não quero mais nada. Então você para de fingir que não tem responsabilidade com o que acontece ao seu redor e que está tudo bem. E você passa a ser aquela pessoa que diz, Olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu fui abençoado com a glória de poder existir. E eu tenho como obrigação e como dever moral dar o máximo de mim para poder contribuir para que esse mundo seja um lugar melhor. Para que a minha vida e das pessoas ao meu redor seja melhor. Então, você para de fingir que não tem responsabilidades e assume seu dever em fazer a sua parte na obra de Deus. Porque quando você vai por esse caminho, você tem a chance de explorar mais a fundo o seu verdadeiro potencial. Forçar ainda mais os seus próprios limites. Questionar o que são verdades para você. Questionar até mesmo o conceito do que é impossível. O que você realmente é capaz de fazer. Até onde você pode ir. O que você consegue criar com o seu potencial. Quais são os seus limites. Quando você entende que o impossível é só mais uma crença. É só mais um conceito criado por você mesmo. Não faz sentido ser menos do que você pode ser. Não faz sentido se encolher, se vitimizar, se fazer de incapaz para esconder o seu brilho. Porque você só contribui de verdade para o mundo quando para de dar esmolas para si mesmo e escolhe abraçar a sua própria grandeza. Sua responsabilidade como o co-criador desse mundo. Como diz Mariano Williamson no livro Um Retorno ao Amor, nosso maior medo não é sermos inadequados, incapazes ou fracos. Nosso maior medo é saber que nós somos poderosos além do que podemos imaginar. E que tudo que acontece em nossa vida é nossa responsabilidade. Então você não vai ajudar o mundo diminuindo a sua luz. Ao contrário. Por isso, da próxima vez que a vida te chutar, te dar uma porrada, te derrubar, chuta a vida de volta com mais força e grita, grita para que ela te escute que você não vai mais aceitar menos do que você merece. Você não vai mais aceitar a mediocridade do senso comum como algo normal. Você não vai mais apanhar calado. Você vai lutar. E é essa mentalidade que permite que o mundo se torne um lugar melhor. Porque quando você faz a sua parte, quando você compartilha a sua luz, quando você dá tudo de si mesmo, quando você realmente luta pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, essa energia, ela se reflete, ela se espalha, ela contagia. E é exatamente disso que o mundo precisa. De mais pessoas antifrágeis e de menos vitimismo. Agora, se você entendeu esse vídeo, se você gostou desse conceito, quer aprender mais sobre si mesmo, sobre a sua própria mente, então já clica no like, se inscreve no canal e leia também o livro Antifrágil do autor Nicolás Taleb. Existem vários exemplos e dicas diferenciadas que podem clarear e muito na sua visão. Então, desde já eu quero agradecer o seu tempo, sua atenção, um forte abraço e lembre-se, ninguém vai te salvar de si mesmo, só você tem esse poder. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma